Estamos aqui na ponte da Conceição, momento em que a carreata em qual o presidente Baxamaro está vindo da direção da Moretira. No momento ela está atravessando aqui a ponte da Conceição, em direção ao apago-fogo. A TV Nova presente neste grande evento político. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL